A minha mãe escondeu todos os meus jogos. Isso mesmo, filho. Vai ficar de cachorro por um mês. Você tá muito deseado em jogar. Mas o que minha mãe não sabe é que eu consegui uma casa gamer secreta. E eu vou poder jogar o tanto que eu quiser nela. O maior problema é que eu ganhei uma lista de tarefas enorme da minha mãe. Olha isso, sobrou tudo pra mim. Se deu mal, os montinhos... Peraí, você não vai me ajudar? Claro que não. Eu vou levar seu irmão pra fazer compras. Se você se comportar, eu te levo depois. Tchau, filho. Pelo menos agora que elas foram, eu posso ir pra minha casa gamer secreta. Eu só preciso colocar essa placa aqui, escrito em interditado. E já já vocês vão entender o porquê. Eu só preciso ir pra um lugar secreto onde ninguém me veja. E apertar esse botão, espero que funcione. Olha só, deu certo, mano. Abriu uma passagem secreta ali. Meu Deus, isso aqui é enorme. Tem três andares. Malvejo a hora de jogar. Mais problemas. Cadê os jogos? Mel? O que você tá fazendo aqui? Como você descobriu? Ah, eu tava procurando você desesperado. Eu vi você entrar aqui e eu vim atrás. Desesperado? Mas por quê? Ah, minha mãe me deixou sem videogame por um mês. Então eu vim atrás de você pra gente poder jogar algo. Então, pera. Você também tá de castigo? Como assim também? Pelo visto não foi só você, Mel. Eu também tô de castigo. E a minha mãe me deixou uma lista enorme de tarefas. Lista de tarefas? Vai me dizer que tua mãe te deixou de castigo e não te deu nenhuma tarefa? Ah, ela só pediu pra eu me arrumar meu quarto. Mas isso daí eu já fiz. De boa. Só arrumar o quarto? A minha mãe me deu uma lista de tarefas gigantes pra fazer. Ah, problemas. Que alarme é esse? Não sei, Mel. Vamos ver. A minha mãe chegou. Ferrou. Mel, vai lá distrair ela enquanto eu volto pra arrumar a casa. Ah, tá bom. Deixa comigo. Oi, tia. Tudo bem? Eu preciso começar as tarefas antes que minha mãe veja, mano. Pelo menos o meu quarto já tá arrumado. Pera. Pera. Quê? Eu sempre arrumo o meu quarto quando eu acordo. O que foi que aconteceu aqui? Isso tá muito estranho. Fala, Melzinho. O que que você quer? Pensa, pensa. Eu preciso enrolar ela. Ah, já sei. Então, tia. Você sabia que abriu uma loja nova de peruca aqui na cidade? Loja de peruca? Sério? Anda logo, mãe. Vamos entrar. Tenho certeza que o amanhã do Problems não fez nada que você pediu. E espero. Algum problema, Mel? Mas é um medroso mesmo, hein? Vamos, filha. Eu preciso ver essa nova loja de peruca. Mas, mãe, e o Problems? Primeiro minha peruca, depois o Problems. Tá bom. Mel? Socorro! O que aconteceu com você? Não vai me falar que você ficou com medo da minha irmã de novo. Ah, mas Problems, a sua irmã me dá medo. Ela é muito brava. Falando nisso, cadê a minha mãe e a minha irmã, hein? Ah, relaxa. Elas foram comprar peruca. Fica tranquilo, porque eu te garanto que elas vão demorar. Peruca? Genial, Mel. Vamos logo voltar pra minha casa gamer. Mas espera, Problems. Você não tinha que arrumar a sua casa? Eu já arrumei quase tudo, Mel. Confia. Vamos jogar logo, vai. Só que como você já sabe, Mel, a gente tem um grande problema. Aqui não tem jogo nenhum, mano. E o que a gente vai fazer? Vem comigo, eu tenho uma ideia. Calma aí, hein? O que a gente tá fazendo aqui? Não vai me dizer que a sua ideia é roubar os joguinhos do Stick? Claro que não, Pamon. Eu só vim pedir alguns jogos emprestados. Mas Problems, o Stick só tem jogo ruim. Você não vai gostar. Para com isso, Mel. O Stick tem bom gosto. Inclusive, parece que ele tá indo jogar agora. Olha só. Depois de varrer a casa, lavar a roupa, fazer comida, tirar poeira, arrumar meu quarto... Caramba, essa lista não acaba? Duas horas depois. Passar pano, lavar o banheiro, ir para o quintal. E finalmente vou poder jogar meu joguinho favorito. Ai, calma aí. Problems, parece que ele vai jogar agora. Olha só. Por favor, seja um jogo bom. Por favor. Ah, finalmente. Que saudade que eu tava. Pode deixar que eu vou te deixar linda, Barbie. Pera aí, Mel. É impressão minha ou o jogo favorito do Stick é Barbie, hein? Tio, fica quieto, Problems. Eu quero ver o look que ele vai montar na Barbie. Tá, eu acho que essa blusinha de estrada junto com essa calça colorida, um cachecol vermelho e um óculos preto. Ah, pelo amor de Deus. Pois é, Mel. Bem que você avisou. O Stick é inimigo da moda. Esse look ficou muito feio. Ele tinha que ter colocado aquela saia rosa e um sapatinho mais bonitinho. Mel, você não tinha falado que os jogos do Stick eram ruins? Ah, mas eu mudei de ideia. O joguinho parece legal. Eu queria estar montando o look da Barbie. Eu tive uma ideia melhor, Mel. Vamos na casa do Cadu. Eu tenho certeza que ele deve estar jogando um jogo da hora. Olha só, Mel. O Cadu parece que tá se divertindo muito. O que será que ele tá jogando, hein? Eu sou o melhor, cara. Ninguém constrói tão rápido como eu. Caramba, Mel. O Cadu parece ser bom mesmo nesse jogo. Mel, você tá bem? O Fadu gira rápido demais, Problems. Eu não consegui acompanhar. Eu tô zonzo. Fala, galera. O que vocês estão plantando aí? Zon? É... Você tá bem, Mel? Ah, claro. Claro. Tá tudo bem, Zon. Mas que sacola é essa aí? Ah, eu acabei de comprar um jogo com o Perigo aqui. Eu tava indo testar agora. Você disse jogos? Vamos lá, Mel. A gente precisa comprar um jogo. Vambora. Valeu, Zon. A gente vai comprar um jogo. Mas, galera, vocês não querem jogar comigo? Ah, sozinho não tem como jogar Among. Chegamos, Mel. Problems. Eu tenho um problema. Olha quem que tá ali. A minha mãe? E aí, fiinha? O que você achou do meu namoro? Ficou muito engraçado, mãe. É, Mel. Acho melhor a gente tomar bastante cuidado. Se qualquer uma das duas me ver, acabou pra mim. Bom dia. O que vocês querem, hein? Ô, seus esquisitos. Volta aqui. Perigo, que susto. Pois é, que susto. Eu achei que era mãe do Prolis. Quase virei pedra de tanto medo. Mas, enfim, Perigo. Eu tô precisando de uma coisinha. Tudo que vocês precisam tá aqui na minha loja. Sem promoção, sem desconto, sem devolução. Então, Perigo, a gente tá precisando urgentemente comprar alguns jogos. Ah, perfeito. Pode me seguir que tem uma prateleira recheada de jogos pra vocês aqui. Olha só, pode ficar à vontade. Tem muita variedade. Mas, peraí. Só tem três jogos aqui, Perigo. É, Prolis, esses jogos aqui não parecem ser originais, não. Olha só. Stumbrogas, Agrário e Amorlus. Sem contar que esses jogos deveriam estar de graça, né, Perigo? Vocês estão reclamando demais. Se não quer comprar, vai embora. Fazer o quê? A gente não tem escolha, Mel. Vai falando logo o valor, vai. Tá saindo por 50 esmeraldas, esses três jogos aí. Quê? Isso é absurdo. Oba, vai lá aí, Perigo. Agora, a contação do nosso, meu, rapaz. Tá 30 esmeraldas agora. Maravilha, maravilha. Toma aqui as 50 esmeraldas, Perigo. 50 não, 200. Quê? Ah, apaga logo, Prolis. A nossa situação não tá nada boa. Isso não é justo, mas tudo bem, Mel. Só vou pagar pra gente conseguir jogar um pouquinho. Obrigado, trocha. Que bonito, hein, filho? Tá fazendo o que aí? Ah, seu bestinha. É, eu tava comprando ração pro cachorro. Já tô indo, tchau. Ah, tão bonitinho fazendo as coisas que eu pedi. Mas, mãe, a gente nem tem cachorro. Problems, volta aqui, seu moleque. Você tem que pagar essa piroca. Corre, Mel, me ajuda a arrumar a casa. Se minha mãe pegar ela bagunçada, ferrou, mano. Mas você não tinha falado que já tinha arrumado quase tudo, Problems? Então, Mel, se você me ajudar, a gente vai poder jogar. Ah, então tá bom. Vai, me fala aí. O que eu preciso de fazer? Me ajuda limpando o banheiro, enquanto eu vou arrumar a cozinha. O banheiro? Ah, tá bom. Nem deve estar tão sujo assim. Misericote, o banheiro tá todo sujo. Melhor botar uma roupa química, senão eu vou desmaiar. De tanto fedor. A cozinha já foi. É melhor eu correr e limpar a piscina. Problems, cadê você? Oi, mãe. Eu tô aqui, pode falar. O que você tá fazendo aqui, hein, filho? Ah, eu tava arrumando a casa que nem a senhora pediu. Você já acabou? Ainda não, mas eu já tô quase acabando, eu juro. Acho melhor você verificar, mamãe, eu não confio no Problems. Deixa eu ver isso aqui, a cozinha tá limpinha, a piscina tá bem, os quadros tão ok? Deixa eu ver o banheiro. Ah, uma barata! Ei, eu não sou uma barata não, é eu, meu. Volta aqui, sua barata falante. Ai, tia, sou eu, meu, já disse. Pode falar, Problems. Eu tenho certeza que você tá aprontando alguma coisa. E eu vou descobrir e contar tudo pra mamãe. Eu? Claro que não, irmão. Eu tô arrumando a casa igual a mamãe pediu. Inclusive, eu vou ali na loja do perigo comprar um desinfetante pro banheiro. Tô de olho em você, hein, irmão. Tenho certeza que você tá aprontando algo. Melhor eu tomar cuidado. Se a minha irmã ver que eu tenho uma casa gamer secreta, eu tô ferrado. Ufa, finalmente vou poder jogar. Misericórdia, eu não tô bem não, Problems. A sua mãe tava correndo maluca atrás de mim. Mas também você tá parecendo uma barata, né, meu? Ah, não fala assim. Era a única roupa que tinha pra limpar aquele banheiro fedorento. Tudo bem, meu, vamos jogar logo. E qual vai ser o primeiro? Primeiro vamos jogar estambulgais. Deixa eu jogar aqui, bora. Ô, Problems, tem certeza que isso aqui é estambulgais? Confia, meu. Olha que tem as skins dos estambulgais. Ah, é como esse cara aqui, parece ser dos estambulgais. Eu não lembro dessa skin aqui, não, mas tudo bem. Aqui os rankings dos estambulgais, aqui, ó. Os poderes dos estambulgais aqui, ó. O Mega Cloud normal. Caralho, ô, Problems, olha aqui. O quê? O quê? Estique, Cadu? Acho. Ah, não. E a gente pode escolher o mapa aqui, olha que da hora. Ah, eu vou no Super Slide. Tá bom, então. Isso parece ser bom, meu. Não, isso aí parece não ter nenhum problema. E aqui, esse mapa aqui, é... Eu tô assistindo que tá meio diferente mesmo dos estambulgais normal, hein, gente. É, não parece que tá igual. O quê que é isso? Por que a gente foi comprar jogo na loja do perigo, hein? Isso aqui tá uma porcaria. Ah, dá pra jogar, gente. Vocês tão reclamando do quê, ó? Só não dá pra nadar, né? Não tá muito bom, não. Olha, isso daqui é o redemoinho nem girar, não. Pelo amor de Deus. É, o redemoinho não funciona. E que eu não fui redemoinho aqui, coitado? Eu tô dentro do redemoinho e eu não morro. É, pois é, rapaz. O negócio aqui tá diferente mesmo. Não, bem feito, bem feito, gente. Aqui dá pra fazer a burla, ó, legal. Gostei, implementaram isso aqui. Ah, não tá nem tão ruim assim, gente. Tá legal, eu tô vencendo. É, eu não sei se tá legal, não. Só porque você tá vencendo. Sim. Cadê que chique falando nisso? Eu ia morrer. Ah, então continua. Eu morri já era. Quando você morre já era. Como é que o outro morre? Eu passei, eu venci. Eu venci. O que é isso? Nós dois vencemos? Ah, eu venci também? Pelo amor de Deus, que joguei assim. O mundo ganhou, então. Eu não ganho com você, não. E o segundo mapa é Django Roll, mano, é. Ah, eu vou seguir a estratégia aqui, normal. Tchau, galera. Vocês pensam que vocês andam na lama normal? Que isso, o meu tá ali pela grama? Não tem isso, não. Olha, que bonito. O trono com quem fala a fala do jogo aí, do Pirio. Fala dele. Não, não, não. Ele tá girando. Pô, mas esse aqui não é essa bobagem de verdade, não? Pera aí. Cadê aquelas barreiras que tinha no trono? É verdade. Aqui, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tem uma, uma. Não, é importante. Tem uma, tem uma. Tá indo bem, tá indo bem. Tá bem fiel, não tá não? Tá bem fiel. Tem também a lama aqui que você pode só andar por ela, normal. Pode passar aqui por cima? O quê? E eu ganhei? Vencemos. Todo mundo ganha de novo? É, acho que sim. Não existe vencendo. E começou a bloquear. Que isso? O que é isso aqui, cara? Que que é isso aqui, pelo amor de Deus? Eu tô achando bem fiel. Fiel, Chico. Fiel. Pera aí. Eu tô subindo sozinho nas coisas. Eu não tô entendendo nada aqui. Você tá de brincadeira? Esse mapa tá uma porcaria. Como é que o Pirio foi vendo isso pra gente? Ah, véi. Será que tá aí? Eu tô preso, eu tô ficando preso. Eu tô subindo sozinho. Eu tô preso, socorro. Alguém me tira daqui. Ah, não. Não, 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 eu morri. Que bom pra você. Eu morri. Não, 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 não. Eu nunca mais jogo esse tipo de sambal gás, não. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá pra minha casa gamer. Pera aí, que casa gamer? Então, gente, vocês estão até convidados, cara. Eu criei um super quarto gamer secreto pra eu ficar jogando escondido de todo mundo. E eu criei isso por causa da minha mãe, que ela só me deixava escastecos sem jogar videogame. Ah, e como a gente faz pra poder entrar nela? Só ir no meu quarto escondido, Chique, e apertar o botão secreto que tem lá. Pera, o que que tá acontecendo dessa vez? É, espera aí, Problems, por que que a Melzinha tá no seu quarto? Ela tá indo aprontar alguma, com certeza. Aquele moleque tá escondendo alguma coisa, eu tenho certeza disso. É só pra garantir que ele fique sem jogo por mais um mês. Vou vagunçar o lugar dele tadinho. Então foi ela, Mel. É, foi ela o quê? Que bagunçou meu quarto. Óbvio que foi ela que bagunçou seu quarto, a gente acabou de ver na câmera. Eu não tô falando de agora, eu tô falando de antes. Ah, Problems, eu não tô entendendo mais nada do que você tá falando. Eu tô confuso, para, por favor. Mas enfim, se ela achar o botão secreto, ferrou pra gente. Pra gente nada, pra você. Eu sou apenas uma barata. Fala, galera! Que susto, Chique! Por que que você gritou? Ah, vocês gritaram, eu achei que era pra gritar também. Cheguei, turma. Por que você tá gritando, maluco? Ué, vocês gritaram, eu achei que era pra gritar também, ué. É, até que faz sentido, né? Mas peraí, como é que vocês conseguiram entrar aqui? Ué, você disse pra gente do botão secreto? Pois é, ou você já esqueceu? Por favor, me fala que a minha irmã não viu nada. Ah, relaxa, Problems. A gente entrou pela janela, ninguém viu nada, não. Mas enfim, vamos jogar ou não? Tá bom, o próximo jogo vai ser o Agrário. Estamos entrando no Agrário. Quê? Do nada ele me jogou pra um jogo do Garden of Bambam, que doidera é essa? É, quê? Mas Problems, você não falou que a gente ia jogar Agrário? É, eu também achei que era, mas a gente parou nesse Garden of Bambam meio esquisito aqui, né? Pois é, isso aqui não tem nada a ver. Ah, gente, já que a gente tá aqui, vamos jogar, pô. Tem cara de ser bom, ó. É. Tem cara? Ah, tem o parkour aqui, ó. Tá bom então, né? Vamos jogar, rapaz. É, mas eu também não sei. Enquanto comprei um item aqui, enquanto tava sentando por lá. Tem que tomar cuidado aí, rapaz. É só pular aqui, tá tranquilo pra mim. É, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Ah, mas esse parkour aqui é fácil. O quê? A gente mandou pro começo. O quê? Ah, não. Não, eu não vou jogar isso aqui, não. Eu vou embora, tchau. Pelo amor de Deus, esses jogos do Perigo são horríveis. Calma, Problins, ainda tem mais um jogo pra testar. Eu não sei se é uma boa ideia testar não, meu. Olha o nome disso. Amongless. Sem contar que todas as capas do jogo estão bem diferentes do normal, né? Olha só. Já que estamos aqui, vamos jogar, né? Fazer o quê? Pois é, Problins, por favor. Tá bom, então vamos jogar logo. Vai, esse tal de Amongless. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Coincente, eu tô no jogo. Inclusive, é aquele ali, é o Zoom, né? Mas ninguém joga Amongless comigo. Eu tô no jogo faz duas horas. Zoom? Opa, vocês também compraram o jogo do Perigo, é? Então vamos jogar, vamos, vamos, vamos. Mas como é que a gente joga? O mapa é todo mal feito, Zoom. Dá pra saber se é impostor, se é inocente, o que que é, quem? Eu que sou o impostor, vem aqui. Coi do Cadu, coi do Cadu. Isso aqui não dá dano? É. Pera aí, a espada não tá funcionando, não? Não quer matar, não? É. Mas, 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 mata o Cadu, mata o Cadu. É. Que isso, inclusive, galera. Dá até pra sair do mapa aqui, ó. Como assim? É, que é onde é que a gente sai do mapa? Ah, pelo amor de Deus, esse jogo aqui é uma porcaria. Eu nunca mais compro um jogo com perigo. A gente tá embaixo da nave, mano. É, Zoom, me desculpa, mas não tem como jogar esse jogo, não, rapaz. Ele é uma porcaria. Ah, eu só queria jogar Among Us com alguém. Meu Deus, Proverbs, não tem nenhum jogo bom aí, não? Infelizmente, não, Mel. E o que que a gente vai fazer agora? Só tem um jeito. Ah, não, ele vai aparecer. Tem ninguém? Eu vou ajudar. Igor? Eu tenho o plano perfeito pra vocês. Ah, não sei não, galera. Ultimamente, o Igor não tá ajudando em nada. Me desculpa, me desculpa, o choro. Me desculpa, me desculpa. Conta logo o seu plano, vai. É muito simples. Todo mundo vai se disfarçar de frutinha. Quando a mãe do pobre chegar na cozinha, vamos começar a falar com ela. Passa um joguinho aí, tia. Hashtag Falei, Tô Leve. Mas isso vai ajudar a ir no que, Igor? É, pois é, eu ainda não entendi. Ah, essa tática aí eu vi no Toy Story. Quando as frutinhas começarem a falar com a sua mãe, Proverbs, ela vai ficar doidinha, biruta. E só vamos embora quando ela fala onde estão seus jogos guardados. Genial! Eu sei, eu sei. Eu prometo que dessa vez eu vou ajudar vocês. Agora todo mundo vira frutinha e vamos atrás da mãe do Problins. Apresento a vocês. Mel com uma pera fofa e inocente. Oi, posso ajudar? Cadu como limãozinho. Eu quero jogar um jogo até de madrugada. E chique como banana. Bananha, bananha. Problins como amacante. Opa! Muito bem, frutinhas. Agora todos vocês podem ir atrás dos jogos. Pensando bem, eu acho que eu vou deixar o Problins onde se jogar. A casa ficou tão arrumadinha. Bananha, bananha. Ah! Uma banana falante? Oi, tia. Deixa a gente jogar, por favor. Ah, que gracinha essa pera. Ai, tia, devolve os jogos do Problins agora. Opa, queremos jogar. Tá bom, tá bom. Eu guardei eles no quarto da Melzinha. Nem acredito que meus jogos estavam no quarto da Melzinha esse tempo todo. Então quer dizer que finalmente a gente vai jogar um jogo de verdade. Uhul! Não grita, maluco. A Melzinha pode estar por aqui. Anda logo, galera. Vamos voltar pra minha casa gamer. Agora sim, a gente pode jogar de verdade. Ah, finalmente. Eu tava cansado dos jogos do perigo. Então quer dizer que você tem uma casa secreta. Esse tempo todo, né, irmão? Melzinha? Eu tô caindo fora, galera. Eu também, fui. E você tava ajudando o meu irmão, né, Mel? Claro que não. Eu só sou uma barata, não tá vendo? Eu vou contar tudo pra mamãe, Problins. Parece que eu arrumei um problemão agora. Eu tive uma ideia, galera. Fica quieta aí, sua barata. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte então, irmã. Nós vamos jogar cinco jogos. Quem vencer três primeiro, leva tudo. Tá bom. Se eu vencer, eu vou pintar toda essa casa gamer de rosa. E contar pra mamãe que você tava jogando escondido. E se eu vencer, você não vai contar nada pra mamãe. Tudo bem, então vamos lá. Começando por futebol do Roblox. Não é só profissional. A gente vai jogar futebol. E quem fizer três gols primeiro, vence. No futebol, você não me vence não, hein, irmão? Você me trouxe pra jogar futebol, teu mamãe. Você vai vencer. Ai, você deve ser muito ruim, irmã. Aqui, ó. Vou te ensinar aqui. Vou te fazer a goleada aqui, ó. Já achei triblei. Ai, então toma. O que é isso? O que é isso? Você me matou. Ai, eu fui também. Como é que você me matou? Eu sou muito boa nesse jogo, tá vendo? Não, fiz um gol pra mim. Não, não é possível. Dá um a zero já pra ela. Eu não acredito. Ela nunca nem jogou futebol. Ela vai ver só. Vai ter volta. O que é isso? Toma de novo. Isso não vale, isso não vale. Não, 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 não. Tira a bola. Errou, 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 errou. Ah, na trave. Eu acho que eu vou usar de poderzinho aqui, não. O que você tá fazendo? Não, não, não. Tira, beleza, tá? Agora é só fazer o golaço, o golaço, beleza. Deixa eu fazer isso aqui. Vem cá, irmãozinho. Deixa eu testar uma coisa. Não, cai fora, cai fora, irmã. Vai bola, vai bola, vai bola. Aí, consegui. Ah, me queimou. Como é que ela fez isso? Vai chutar a bola. Chutei no gol. Defendi, beleza. Eu vou chutar de novo. Vai errar, vai errar, vai errar. Gol lá. O que é isso? Não, cara. Minha irmã tá dando 2 a 0 por cima de mim. É, irmão, você é um pamonha mesmo. Tive uma ideia. Eu vou fazer assim. O que é isso? Agora ninguém vai chutar. O que? Tem a bomba aqui. Olha a bomba. Ninguém chuta. Olha a bomba. Olha a bomba. Chutando lá, irmão. Chutando. Vai ser gol agora, hein? Não vai. Eu vou te ensinar que seu irmão sabe jogar futebol. Aqui, ó. De drible. Driblou nada. Tchau. Não, não. Por favor, não, não, não. Consegui. Não, não, não. Não precisa que vai ser gol. Vem cá, irmão. Agora eu vou fazer o gol. Toma, sua pagô. Toma, toma. Tira nela. Ah, errei. Você se matou, irmão. Não, mas eu tô até perdido aqui. Você limpa onde é que é meu gol. Sai daqui. Ei, é agora, é agora. Agora sobe pra minha bola, hein? Eu vou atirar. Agora é gol. Gol, gol. Golaço. Ah, eu defendi. Golaço, golaço, golaço. Defendi, Ralf. Não, você que tá roubando. Não, 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 não. Chutei. Ah, garota. É, eu chutei pro meu gol. Chutou errado. Eu que vou fazer o gol. Quê? Não, errou. Eu tô feio. É, chutou feio também. Cadê a bola? É, tchau. Você tá roubando. Ah, pega fogo aí, vai. É porcaria. Eu vou jogar só funcionando pra ela. Eu vou perder, mano. Tô desaceno. Vai, 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 vai. Golaço, golaço do Problems. Você vai ver só. Ih, a bola é minha, seu ladrão. Eu tô nem aí. Lá, 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 lá. O quê? Eu me dei mal. Não, não, não. Não pode fazer esse último gol, não. Chutei. Ganhei. Não acredito. Muito fácil, irmão. Você perdeu no seu próprio jogo. Mas isso não vai ficar assim, não. Porque o próximo vai ser o Chikmin Fight. E eu sou bom. Vem aqui, irmão. Eu não vou deixar você me bater, não, rapaz. Ih, ganhei. Eu não acredito. Já tá 2x0. Como é que você fez isso? Aqui, eu sou profissional. Profissional, né? Você vai ver só o que eu peguei aqui. Toma, irmão. Ah, você é muito chato. 2x1 pra mim, hein? Tô muito chato, né? Você vai ver só. Vem, 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 vem. Agora você tá ferrado. Ah, não. Eu vou me esconder. Calma, calma, calma. Volta aqui, seu pomonho. Peguei aqui, peguei aqui. Agora eu não escuto mais, não. Toma, calma. Calma, 2x2, hein? 2x2. Agora eu vou ver quem vai vencer. Problems? Irmão? É. Ah, tia, gente. Ai, não, não. Que isso? Ela me matou, não acredito. Mais uma partida e você vai estar perdida, irmão. Eu não vou deixar você ganhar. Vai ver só. Agora, irmã, a gente tá no Doris. E a pessoa que chega mais longe vence, tá bom? Pode deixar que eu vou ganhar isso aqui. Eu sou a melhor. É o que veremos. Eu já tenho uma coisa planejada pra fazer ela perder. Tá comendo poeira aí, hein, seu pomonho. A Lu já pescou já. Tá vendo o bicho, hein? E eu vou ficar aqui. O quê? Você vai esconder esse armário aí? Eu vou me esconder nesse armário. Você tá esperta, né? Você iria ver se eu esconder isso na sua frente. Tchau. Você é robô de novo, ladrão. Isso não vale. Não vem nada, rapaz. Com isso eu venci. Ah, você é muito chato. Se você não me tivesse trancado pra fora, eu ia ter ganhado. Ah, para de chorar, irmão. Vamos pro próximo. Vai, tá dois a um. Pode vir pra cima, irmão. Pode vir pra cima que aqui eu vou te vencer, rapaz. Então tá bom. Vem pra cá pra você ver. Ih, eu não ia pegar uma arma, mano. Não? Eu ia pegar uma arma? Não, não, não. Lembrando que aqui, toda vez que a gente cai, a gente perde uma vida, mano. Quem perder as três vidas perde. Então volta aqui, volta aqui. Você é muito ruim, irmão. Toma, toma. A minha arma! Ah, eu tô caindo aqui, peraí. Eu tô caindo aqui, pô. Eu vou pegar isso aqui. Toma! Errou, 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 errou. Toma, vai ficar esperta. Toma já mais uma. Não vai lá. Não dá arma, não. Já vai tomar já. Deixa eu pegar minha arma, seu moleque. Não vou deixar nada. Toma. Vem cá, vem cá, beleza. Então toma! Toma. O que é isso? O que veio, nego? O bichão ali, louco. Fica parado. Deixa eu te acertar. Eu não vou ficar parado em lugar nenhum. Você acha que eu sou pamonha pra ficar tomando tapa-tô? Aí, aí. Toma. Beleza, toma. Vai embora. Se você morrer mais uma vez, você perde, irmão. Isso não vai ficar assim. Você vai ver só. Vai nascer hoje. Vai nascer hoje. Vai nascer. Toma já, toma. Tô voando, tô voando, tô voando. Vai pra lá. Mas você não esperava, né? Ai, tô caindo. Não, não, não. Ah, não. Eu morri junto. Isso, isso, isso. Você perdeu, irmão. Eu venci. Pelo visto, a gente tá igual, né, irmãzinha? Mas você vai perder agora, seu pamonha. Então vamos decidir isso no Istanbul Guys. Eu não vou ser pamonha de perder, não, irmão. Vou aqui, deixa eu sou profissional. Então toma. Aí, agora eu vou te atrapalhar. É, foi pamonha, foi querer me atrapalhar. Aí, toma aí também. Aí, eu também não. Calma, calma. É, aqui a briga de irmãos tá feia, hein. Aí, aí. Aí. Não, 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 não. É, empatou. Empatou? Ah, não acredito que eu empatei com o pamonho do irmão. Isso foi muito injusto. É, eu posso falar agora? Não. Ah, tudo bem. Tive uma ideia, irmã. Pra resolver esse problema... Qual a sua ideia, irmãozinho? Vamos dividir a minha casa gamer. E você pode jogar todos os jogos que quiser do seu lado. E eu jogo todos os que eu quiser do meu. Qualquer jogo mesmo? Sim, mas não pode contar nada pra mamãe. Epa, vai jogar Barbie finalmente. E eu finalmente vou poder jogar meus jogos em paz. Que bonito, enfim. É, pelo visto, meu plano não deu certo. Vem cá agora pra você fazer só. É, então é isso, gente. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.